Sejam muito bem-vindos a um desafio diferente de sobrevivência épico no mundo do Ark. Aqui é o Yoshi e eu estou aqui para guiar vocês em uma jornada incrível pelo mapa The Island. O The Island é o primeiro e um dos mais icônicos mapas do Ark. Uma ilha vasta e misteriosa repleta de biodiversidades e segredos. Com as suas lindas praias, densas florestas, montanhas gigantes, esse ambiente é muito bonito, porém também é muito traiçoeiro. A sobrevivência por aqui requer um pouco de habilidade, coragem e o mais importante, uma estratégia inteligente. Durante os próximos 100 dias no jogo, nós vamos mergulhar fundo nessa jornada desafiadora explorando todos os recantos da ilha, enfrentando os muitos perigos que nos aguardam. Nossa missão é clara, alcançar o objetivo final, a Insana Tech Cave. Essa caverna lendária guarda muitos segredos e também tecnologias avançadas que nos permitirão desvendar segredos e conquistar o ápice da evolução. Ao longo dessa aventura enfrentaremos dinossauros formidáveis, construiremos uma base robusta, ou nem tanto, e dominaremos a arte de sobreviver em um mundo dominado por criaturas gigantescas e também hostis. Juntos nós enfrentaremos desafios incríveis. A gente vai superar obstáculos e, quem sabe, encontrar até mesmo novas espécies para adicionar à nossa coleção. Ao final desses 100 dias, eu espero que a gente faça uma história épica e demonstre que a gente é capaz de alcançar tudo quando a determinação nos guia. Eu tô muito ansioso para compartilhar com vocês essa aventura emocionante, repleta de momentos insanos e descobertas surpreendentes, além de triunfos inesquecíveis. Se preparem, galera. A gente vai explorar, construir e lutar para sobreviver. Portanto, junte-se a nós aí nessa jornada pela sobrevivência no mapa The Island do Ark. E o relógio começa agora. E o relógio começa agora.